Este momento que sorvou é fruto da bela flor que engalou nas encostas da nossa terra gaúcha e faz com que a bela vida se faça ainda mais terna mais risonha, mais sadia e tinja a alma de luz mais risonha, mais sadia e tinja a alma de luz Esta luz que vem da uva, vem da mão que tudo faz vem do gosto de fazer da uva o vinho, o prazer Esta luz que vem da uva, vem da mão que tudo faz vem do gosto de fazer da uva o vinho, o prazer Este momento que sorvou é o vinho que saboreio é gosto que não se desfaz, é prazer que encanta a todos Este momento que sorvou é fruto da bela flor Quem engalana as encostas da nossa terra Brasil Quem engalana as encostas da nossa terra Brasil Esta luz que vem da uva, vem da mão que tudo faz vem do gosto de fazer da uva o vinho, o prazer Esta luz que vem da uva, vem da mão que tudo faz vem do gosto de fazer da uva o vinho, o prazer Este momento que sorvou é o vinho que saboreio é gosto que não se desfaz, é prazer que encanta a todos Este momento que sorvou é fruto da bela flor Quem engalana as encostas da nossa terra Brasil Quem engalana as encostas da nossa terra Brasil Esta luz que vem da uva, vem da mão que tudo faz vem do gosto de fazer da uva o vinho, o prazer Esta luz que vem da uva, vem da mão que tudo faz vem do gosto de fazer da uva o vinho, o prazer Vem do gosto de fazer da uva, 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 vem do gosto de fazer da uva. Legenda por Sônia Ruberti